São anos de dedicação e treinos. Para o campeonato virtual de Karatê, o preparo foi intenso. E todo o esforço valeu a pena. O William, que vive em Santa Maria Madalena, na região serrana, garantiu o terceiro lugar no pódio no campeonato virtual de Karatê, que aconteceu em Malta, na Itália. Foram quase mil atletas de 40 países. O jovem do interior do Rio mostrou atitude. Feliz estar se esforçando, treinando em casa com o professor, com muita alegria e com muita gratidão. O atleta competiu na modalidade kata, uma espécie de luta imaginária que tem um grau de dificuldade maior a cada etapa. Alegria para o treinador de William, que também tem o mesmo nome e acompanhou cada passo dessa trajetória. Ele começou a treinar já fazem 12 anos, está praticando esporte e no início da prática ele era uma criança agressiva, não tinha muita amizade. E com o tempo a gente foi moldando, ensinando o verdadeiro caminho da arte marcial e hoje ele só traz orgulho para nós. É campeão estadual, campeão nacional, campeão internacional de eventos online e eventos presenciais também. Então é um orgulho muito grande para a nossa cidade, ele tem representado em diversos eventos, ele é da categoria especial, agora tem as subdivisões de categorias especiais para portadores de necessidades especiais, para cadeirantes, deficiências intelectuais, enfim, várias deficiências. E ele se enquadra em uma dessas categorias e tem representado muito bem a nossa cidade. A mãe é só orgulho do filho, pois conhece bem as limitações dele e como o esporte ajuda no desenvolvimento do jovem, que segundo ela também é um excelente filho. Ele começou a ter mais responsabilidade, ser mais obediente, no colégio ele passou, ganhou confiança dos professores, ele passou a ter mais calmo, mais atento às coisas do colégio e ele também é muito companheiro, muito amigo dos coleguinhas, passou a ser mais amigo. Não, ele é muito companheiro em casa, me ajuda nas tarefas da casa, muito amigo, a gente é muito unido dentro de casa com os afazeres. O apoio da família faz a diferença para o William. Em 12 anos de prática, já são 7 campeonatos e novos sonhos ele deseja realizar. Ir para os Estados Unidos participar do campeonato e conhecer outro lugar dos Estados Unidos, da Europa e representar a nossa cidade. Ir para os Estados Unidos, da Europa e representar a nossa cidade.